...no primeiro gol, tabelou com Zico, driblou o zagueiro e tocou para Zico colocar no cantinho, na saída do goleiro, veja. Zico marcou também o segundo gol, Adílio livrou-se de um zagueiro e passou a Zico, que ajeitou e chutou forte de fora da área, no ângulo. Jogos para sempre, hoje no estádio Antônio do Couto Pereira, o estádio do Curitiba, aqui na capital paranaense. Nós vamos voltar 26 anos no tempo, para o dia 15 de maio de 1983, o dia do recorde de público desta arena, 65 mil pagantes para Atlético Paranaense 2, Flamengo 0. No Maracanã, 3 a 0 para o Flamengo. E assim, o rubro negro avançou para disputar o título do Campeonato Brasileiro. O nosso convidado não fez nenhum gol, mas evitou muitos. É Raul Plasman. Grande Raul! Vamos falar daquela semifinal, e hoje nos Jogos para Sempre, nós vamos falar dos dois jogos. No Maracanã, no dia 12, o Flamengo venceu por 3 a 0, 110 mil pessoas. Partiu o Zico, bateu forte! Gol! Ele fez 3 a 0, mas o Flamengo talvez não retratasse o equilíbrio que se mostraria no jogo seguinte, não foi isso Raul? Quando você teve o primeiro contato com essa arena lotada, como é que foi? Você sentiu o clima? Aí o goleiro Raul... Quando eu entrei, o que me preocupou? Havia chovido muito, o campo muito pesado... A bola não era de material sintético? Apitou o árbitro, pode jogo! O Júnior vai sair jogando e perde uma bola para o Sotter. Passou, mas deu tempo do Júnior chegar no carrinho. Sotter! Capitão, Bongo, lança... Tomando o gol, eu saí, eu fiquei meio perdido na metade do caminho. O Osto fez os dois gols naquele dia, e você defendendo aquele gol ali no primeiro tempo, né? Você mandou uma bola lá para a ponta direita do ataque do Flamengo, não foi isso? É verdade, foi um lançamento longo. Foi até o lateral esquerdo, o Sérgio, que recuperou a bola lá e botou para o Abel. E aí vai nascer o gol do Atlético, né? Olha, outro ataque para o capitão, vai repetir o lance. Tentou o cruzamento, o Assis veio, o Osto! O time do Flamengo acabou sendo surpreendido, né? Você toma 2x0, é ruim. O efeito moral é o que causa o maior prejuízo, né? Você fica pensando, será que é hoje? Será que nós vamos conseguir recuperar? Mas nessa trave, logo depois do segundo gol, com esse estádio enlouquecido, você praticou uma defesa difícil. A chance do time do Atlético, o Gaú, o Gaú! E na hora você não tem a noção da dificuldade do lance, da defesa. Eu tinha a felicidade de espalmar a bola, anos depois, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Foi uma defesa muito difícil. A chance do time do Atlético, o Gaú! Para a nossa felicidade, fechamos aí 2x0, uma derrota com o sabor de campeonato brasileiro. A Pita José de Assis e Dragão, final de jogo 2 para o Atlético, 0 para o Flamengo. O Flamengo partiu daquela semifinal para conquistar o seu terceiro título de campeão brasileiro, nas finais contra o Santos, e por isso que aqueles dois jogos foram escolhidos para a rodada desta semana, no nosso Jogos para Sempre. Vou agradecer aqui o Raul Plasma, que nos recebeu no Couto Pereira. Raul, muito obrigado, hein? As pessoas que estavam no Pinheirão não viram só uma festa de fogos e faixas entre os campeões brasileiros da Série A e da Série B. Viram também um bom jogo, sem a preocupação defensiva normal de quando vale 2 pontos e, ao mesmo tempo, com a determinação de quem quer vencer para levantar um troféu. E o Paraná foi direto ao assunto. Maurílio cobrou o escanteio para a cabeçada de Adoilson. 1 a 0, Paraná, aos 10 minutos. Antes do final do primeiro tempo, começou a chover forte. O Paraná ainda obrigou Gilmar a uma boa defesa no chute de Adoilson e foi para o intervalo vencendo o jogo. A chuva não parava. Foi ficando difícil tocar a bola no gramado do Pinheirão. Nem por isso deixaram de aparecer as jogadas de gol. E o Flamengo estava melhor. Zinho lançou o Júnior. O Paraná pediu mão na bola e depois a defesa de Luiz Henrique, o gol de Luiz Antônio. A torcida do Flamengo vibrou muito com o gol de empate. Mas para quem estava atrás do gol de Luiz Henrique, ficou claro que no lance valeu a experiência e a malandragem de Júnior. Veja aí, Zinho lança. Júnior dá uma ajudazinha com o braço e depois o gol de Luiz Antônio. O Paraná nem teve tempo para respirar. No primeiro ataque, depois do empate, foi marcado o pênalti em cima de Zinho. O próprio Zinho bateu forte e fez 2 a 1 Flamengo. Parecia tudo decidido, mas aos 42 minutos o Paraná chegou ao empate num bonito gol de João Antônio. João Antônio se aproveitou da bola molhada e mandou o rasteiro. O jogo foi decidido nos pênaltis. A do Wilson e Saulo erraram para o Paraná Clube. O Flamengo acertou todas as cobranças e o capitão Júnior foi buscar mais um troféu. Prevalece sempre aquela vontade de ganhar, independente do caráter da partida. Eu acho que o público deve ter saído satisfeito, principalmente porque assistiram 4 gols. No gol valeu a malandragem, a experiência. Não, ele estava de costas, era difícil para ele ver realmente que a bola tinha batido, porque a bola estava mais na minha frente, quer dizer, ele estava encoberto. O Flamengo vai chegando para a tentativa da cabeçada. O levantamento, olha o Renato Gaúcho, desvio e o gol! Gol! O Sandro passa por ali, Rafael também. A bola é colocada lá do lado esquerdo. A finalização, Clemeris, palma! Na semana passada, o jogador Reginaldo, vai lá. Olha, o Renato Gaúcho tirou do goleiro, bateu, mas bateu para fora. Rachou com ele Júnior Baiano. Bira, o cruzamento e o toque de cabeça. Bateu no Mazinho, voltou para ele, tentou sair, tomou um tranco, a pina marcou, Mazinho bateu no chão e desviu. E o gol! No Paraná, Rafael! Bira. De longe, hein? Para a batida, Clemer! O Baiano aparece pelo lado esquerdo, batou, pôs no chão, se mandou para o campo de ataque, bem ao seu estilo. Prende o Júnior Baiano, entrega para Evandro. Sávio recebe um pouco mais à frente, vai tentando invadir a grande área. Deu certo do fundo, o cruzamento para o Júnior, meteria a cabeça, a Renata, quem bate! E é gol do Flamengo! Outra vez, Renato! Uma bola cruzada do fundo pelo Sávio. O Júnior Baiano ergueu a cabeça, mas passou por ele. Renato estava atrás e bateu de canhota com o gol aberto, colocando na rede do Paraná, mais uma vez para você curtir, por outro ângulo. Regis também se esticou todo, não conseguiu dar aquele tapinha para tirar a bola da área. A grande jogada foi do Júnior Baiano. Partida! Não poderia haver palavra mais adequada para o encontro de Curitiba e Flamengo. O estado da grama traduz partida, cortada, aparada na disputa pela bola. Imprensada entre os pés, ela segue seu destino enquanto os corpos se contorcem. O Flamengo passeia em sua bicicleta. E parte para o ataque. Perto, abre o placar de cabeça. Uma falta mal cobrada por Luiz Carlos busca os pés de Brandão. É o gol de empate. É o fim do primeiro tempo. A partida ao meio está, meio a meio, um a um. Mas no segundo tempo, a parte rubro-negra acredita mais no jogo. Apesar do chute de Tico, uma bomba no travessão. A bola foge mesmo do Curitiba. Foge do goleiro Regis. Vinícius agradece o presente. 2 a 1 Flamengo. O jovem e o veterano se abraçam. E Joel Santana ainda reclama. Palavras impossíveis de serem traduzidas. O veterano escuta e resolve caprichar. Uma pintura de gol. O baixinho Romário está de volta à velha forma. Inteiro. Como o Flamengo que parte de Curitiba com uma vitória no Brasileirão e um quadro para pendurar na parede. Aqui, 0 a 0, Paraná e Flamengo. Me passa! Me passa! Júnior tocou no Obina. Renato pediu. Parte para dentro. Gol! Gol! Obina! Aos 47! Obina! O gol da permanência! O gol que mantém o Flamengo na primeira divisão! Obina 17! 1 para o Flamengo! 0 para o Paraná! Obina! Sexto gol dele! O gol mais importante da temporada! Zinho! O Obina, que foi muito cobrado, questionado por causa de peso, fez o gol mais importante da temporada. Uma boa jogada, uma boa jogada do Júnior, que arrancou muito bem também. A pita, Leonardo Gaciba! O abraço no Obina! Chora muito emocionado! Com esse resultado, o Flamengo vai a 51! Permanece na primeira divisão, sem depender de outros resultados! Obina fez! Flamengo 1 para o Paraná, 0! Jogo encerrado e a festa dos jogadores rubro-negros! O Flamengo chegando com o Vinícius! Foi para a área, bateu! Gol do Flamengo! Vinícius aos 28 minutos! Vinícius foi comemorar com a torcida do Flamengo! 1 para o Flamengo, 0 para o Paraná, veja aí! Ele arrancou, partiu, dominou! Tocou para o fundo da rede, o Flávio só viu a bola passar! Foi morrer lá no fundo da rede, 1 para o Flamengo, 0 para o Paraná na Vila! Agora foi uma bobeira da defesa, estava todo mundo em linha! E no chute aqui do meio campo, o Vinícius, na verdade, não foi um lançamento! Ele ganhou a jogada na velocidade! Vai se recuperando lá contra o Atlético! Lúcio faz o segundo dele no jogo, 3 a 2! A posição é boa do Fabiano Oliveira! Sofre a marcação ali do Serginho Fabiano! Chegou, penetrou na área, bateu direto! Gol do Flamengo! Fabiano Oliveira aos 28 minutos do segundo tempo! Ele teve espaço, liberdade! Correu pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo! Encarou ali o Serginho, foi para cima na área! Bateu e fez um belo gol aqui na Vila Capanema! 2 para o Flamengo, 0 para o Paraná! É, o Serginho foi muito inocente! Ele só poderia sair por aquele lado ali! E aí, deu muita moleza, foi muito devagar na bola! Vamos ver essa chegada do time do Flamengo com o Rony! Ficou no chão! Abre os braços, vai ficar reclamando da arbitragem, querendo uma falta! Lá vem a cobrança do André Luiz, fez o levantamento, o toque de cabeça! Bruno para a defesa! O toque para o Rony, vem o cruzamento, é para o Souza! Na trave! Lá vem o cruzamento para a área, o toque do Renato! Gol! O do Flamengo! Renato, camisa número 11! 1 para o Flamengo, 0 para o Paraná! 37 minutos e meio, 1 a 0 para o Flamengo, gol do Renato! E olha só a chance de um contra-ataque do Flamengo com o Renato Augusto! O lançamento para o Souza! O Souza recebeu! Tem a chance do segundo! Pena defesa do Flávio! Sai rapidamente para o jogo ali o Bruno para a corrida do Juninho, o Juninho acelera, ele contra o Neguete! Gingou para bater para o gol, o Juninho sobra para ele! Flávio! Vamos ver o rebote, Juninho brigou pelo alto e a bola saiu para o esquenteio! Lançada pelo Vênis Pacheco, agora o Joelson abriu aqui para o Josiel, vem o cruzamento para a área! A bola passou e o Joelson apareceu para bater na bola, para soltar a bomba pela linha de fundo! Tenta aparecer bem agora o Paraná com o Josiel dentro da área, ameaçou bater e jogou pela linha de fundo! Bom giro aí do Renato Augusto, para botar a bola na frente, para tentar trazer o time do Flamengo! Contra dois adversários, levou a pancada por baixo, está expulso o Neguete! O Leonardo levou a pancada ali, está sentindo! Pacheco, cruza para o Josiel lá na área, ele ajeita, para o Batista, bateu para o gol! Ficou sentindo o Batista! E o torcedor do Paraná sentiu o bom momento do time da casa no jogo! Josiel chegou na bola, bateu o Josiel, defendeu o Bruno! Luan recupera, olha a resposta do Flamengo, Luan faz o cruzamento para o Sousa, para o gol, Flávio! A resposta do time carioca foi imediata e quase chegou lá, não fosse o Flávio! 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Léo Matos ganhou do Ibson, foi para cima, descolou o levantamento para a área! Quase que ele acerta, meu amigo! Mas deu um susto no Bruno! Paulo Rodrigues, faz o cruzamento para a área, tentativa do Adriano! Penalidade máxima! E ainda o cartão, para o Léo Medeiros! Josiel vai para a cobrança, vai para a batida, olha a chance do Josiel! Chance para o Paraná, bateu, defendeu o goleiro Bruno! O artilheiro perdeu, a chance para o Paraná! Bandeira sinaliza a falta em cima do Christian! Bandeira está dando a falta no Christian e o Léo Moura toma uma dura do Alício! Olha só, foi lá, deu o amarelo, na sequência o vermelho, porque ele já tinha amarelo! Flamengo, Léo Moura, foi para cima, ficou no chão, a falta em cima do jogador do Flamengo! Cobrança, bola para a área, Flávio saiu no vazio! Gol do Flamengo! Aos 17 minutos, Flávio Luciano coloca o Flamengo na frente, um para o Flamengo, zero para o Paraná na Vila! Pegou ali perto da área, bola para o Everton, a chance dele! Tocou o Léo Moura, a bola saiu, é esse canteio para o Paraná! Olha o Everton, ganhou de três, bateu para o gol! O Bruno defendeu o goleiro do Flamengo! E olha que o Everton foi para cima! Léo Moura, arriscou de longe, bateu o Flávio, acompanhou! Léo Moura, arriscou de longe, bateu o Flamengo na Vila! Para fazer a defesa! O Branquinho fez parte daquele time do Santo André, que tinha o Rodriguinho que está no banco, entre outros jogadores! O Heraril está lotadinho! Francesco, devolveu para o Branquinho! Felipe! Palma! E essa bola vai para esse canteio! Mas pegou no cantinho, a bomba do Branquinho! Vai se ligando nas emoções dos brasileiros na Copa Sul-Americana, Luiz Antônio! Luiz Antônio, Luiz Antônio! Foi levando, levando na hora do chute! Pegou muito embaixo, ou a bola subiu na hora da finalização, né? O Zagueiro Gustavo vai na primeira trave, o levantamento da bola, furou! Furou, foi o Renato que furou, né? O jogo foi remanejado por conta do Santos estar nas disputas da Libertadores da América! Aí o Luiz Antônio, dominou! Linda finta! Bateu de pé direito, não pegou legal! Turcina grita muito, levantamento do Santos, saiu mal com aquele cabeça! Incrível, Jael! O goleiro não achou! O Jael vem e com o gol limpo! Não, o zagueiro ali, né? Para atrapalhar o Marcelo Oliveira! Já o mal o Santos! Não era uma cabeçada tão fácil assim! Bota na esquerda para o Renato, que bola, hein? O Renato percebeu, cruzou para o Jael! Vai vestir a camisa! Vai vestir a camisa! Vindo a trevidade! Ou pelo menos para o tempo dar! Se ele estava com pena do David, agora é o David que está com pena dele! Acho que as jogadas foram praticamente idênticas, né? Não, acho que com o pé é mais fácil! Um com a cabeça e outro com o pé, né? Jael vai vestir a camisa! Você precisa realmente estar bastante equilibrado para não entrar em pedido! Caiu o Marcelo Oliveira, agora jogando no meio! Tentou a jogada na esquerda para o Branquinho! Chegou batendo o Felipe! Bonito lance do Furacão! Finalização do Branquinho! Olha a jogada do Marcelo Oliveira! Agora atuando ali como meia! O passe é açucarado! E a defesa do Felipe jogando para escanteio! Botinengo! Ronaldinho! Domina o Ronaldo! Tentou pelo meio! Boa bola para o Negueba! Negueba devolve na esquerda! Botinelli! Ronaldinho! Ajeitou para o Renato! Renato para o Williams! Chegou batendo e jogou sobre o gol! Tem um posicionamento incrível, né? Levantamento! Alex subiu! Toca de cabeça! Ronaldinho! Gol! O Flamengo! E ele repete a dancinha do último domingo! E ele repete a dancinha do último domingo! E o Ronaldinho completa como se fosse um centroavante! Que toque do Renato Abreu! No melhor estilo da cabeçada do Ronaldinho, não é isso? Lá no chão! Para você ver, o momento dele é tão bom que ele estava no lugar certo e na hora certa! Ele abastou o desvio, não teve trabalho nenhum! A comemoração! Aí o Negueba tocando no Ronaldinho! Ronaldinho domina! Do lado esquerdo está o Bottinelli! E o Ronaldinho faz tudo fácil para o Ronaldinho, né? Ronaldinho para o Bottinelli! Bottinelli domina! Luiz Antônio passou! Bottinelli levou pelo meio! Ronaldinho pediu! Agora espirrou! Sobrou com o Negueba! Cruzamento! Luiz Antônio! Foi lá o goleiro! Para ficar com ela! Coritiba e Atlético! A Atlético é a expressão usada, né? Mas o Manda é do Coritiba! O jogo vai ser no alto da glória! No ponto de perigo! Mattson! Ele pega bem! Tentou chute! Sobra o gol! Globo! A gente se liga em você! Marcelo Oliveira! Mais atrás! Boa! A bola para o Heracles! Devolveu para o Marcelo Oliveira! Francércio pedindo cruzamento! Francércio! Globo! A gente se liga em você! E o Mattson vai para a cobrança! Já está autorizado o Mattson! Filipe Spalma jogando essa bola fora da... Saída da área! O Mattson volta para o campo do jogo! O Salve vai lá para pegar a bola! Pedir para encerrar! Termina! Na Arena! Pela primeira vez que existe a Arena! O Flamengo vence aqui!